Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Dizornote, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos para um guia atualizado da Ayaka. Ele vai ser dividido em duas partes, então vê se não perde nenhuma delas. Bom, a Ayaka é uma personagem maravilhosa, nem preciso dizer, mas resumindo assim sobre por que eu considero ela uma personagem tão legal e tão boa, a Ayaka ela é DPS, ela tem um burst mega quebrado com um potencial absurdo, você consegue explorar usando o sprint que ela dá também, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu acho que é viciante a partir do momento que você começa a usar, é difícil depois você até parar de usar. Ela é uma personagem que brilha muito em congelamento, eu sei que tem pessoas que usam comps dela como vaporização ou derretimento, enfim, mas pra mim a Ayaka é um personagem que ela realmente é interessante de usar em congelamento e é onde faz mais sentido por causa do burst que ela tem. Mas exige um grande investimento pra você realmente, de fato, usar o potencial que ela te oferece. Então eu considero ela um personagem daqueles careiros, assim, que você tem que usar vários recursos pra tirar o máximo possível que ela tem a oferecer. Como a Ayaka é um personagem que funciona muito bem com congelamento, então a comp mais básica é comissão, obviamente, tendo ela, e um outro personagem que seja do tipo Raidro. Então a gente tem aqui, por exemplo, nós temos a Kokomi, nós temos a Mona, assim que eu achar a Mona, e também temos o Shinkyu. E a gente sabe aí que tá por vir o irmão dela, não é mesmo? Que é o Ayato, que provavelmente também vai fazer comps muito interessantes com a aula. Então a gente começa por essa parte básica, porque esses são os personagens que rolam muito bem com a aula pra fazer congelamento. Esse é o passo mais básico pra começar. Existe um personagem aí bem específico, que super se dá bem também em composições com a Ayaka, que é, cadê? O Venti. Eu admito que eu tentei não usar o Venti, porque eu tava meio viciada um tempo nele, então eu tava tentando evitar usar ele por um tempo, mas não tem jeito. O Venti junto com a Ayaka é tipo... É maravilhoso. Os dois... Os dois bursts combinados é um negócio absurdo, absurdo. Então se você tem o Venti, olha, esses dois juntos é um bagulho muito louco, ó. Super recomendo, viu? Continuando a composição, agora a gente sabe. Tá, a gente precisa então de um personagem Hylio pra fazer o congelamento. E qual é o outro restante do time que é ideal? Bom, eu no caso uso o Venti, mas tem um outro detalhe que é muito importante pra usar junto com a Ayaka, que é um outro personagem que seja do tipo Cryo. Então Cryos que dão um certo, assim, usar com a Ayaka. Tem a Shinri, que é relativamente nova. Tem a Ganyu. Tem a Dayona. E também tem... E também tem a Rosário. Então na minha opinião, em quesito de personagens Cryo, esses são outros personagens que funcionam muito bem com a Ayaka. No meu caso, vou mostrar aqui pra vocês a minha composição de time. Completa, né? Eu uso a Ayaka, Venti, Mona e Dayona. Aqui na Mona você pode até tirar e colocar também o Shinkyu, que esse tipo de composição também funciona muito bem. Mas... Nossa, eu tenho uma falta de ar aqui, meu Deus. Ficou. Mas pra ser bem honesta aqui, eu, no fim das contas, eu prefiro usar a Mona sempre que é possível, porque o Burst da Ayaka com o do Venti já é um absurdo. Juntar os Burst da Ayaka, do Venti e da Mona juntos... Ah! Essa fica uma coisa maravilhosa. E eu vou então mostrar aqui pra vocês como que eu faço a rotatividade desse time, né? Porque um basicamente dá buff no outro, e aí chega na Ayaka e dá um estrago. Pá! Maravilhoso! A Dayona aqui, ela tá cumprindo vários papéis, e são todos muito importantes. Ela tá aqui pra dar ressonância a Cryo, que é... Ih, tá em inglês! Ah! Então a gente tem a Dayona aqui, que um dos papéis que ela cumpre é fazer a ressonância Cryo, que aumenta a taxa crítica contra inimigos congelados ou afetados por Cryo em 15%. E isso é muito importante pra personagens Cryo, no geral, que são DPS. Então isso vai dar um belo de uma ajuda nos críticos que são da Ayaka. Fora que quando a gente faz ressonância, por exemplo, aqui no caso como Cryo, então a gente vai ter mais partículas Cryo pra acumular, que é algo que a Ayaka precisa muito, porque ela tem problema de recarga de energia. Bom, vamos para... A Ayakita, Ayakita! Custa 80, não é um dos mais altos, mas sim, ainda é muito alto o valor do custo de energia elemental. Então como a Ayaka é um personagem DPS, a gente tem muitas coisas pra prestar atenção nos status dela, que é ataque, taxas críticas, e aí ainda ter depois recarga de energia pra pensar, é tipo um saco. Porque como a estrela do dano dela vem do Burst, então ela é uma coisa que a gente tem que usar com muita frequência. Tem que usar a todo momento. Então fazer ressonância Cryo é tipo um negócio muito importante pra ela por causa dessas partículas que geram em dobro, é, se não me engano, são em dobro mesmo, de Cryo, e aí você manda pra Ayakita. Primeiro Vente, eu... não foi planejado isso, mas eu acabei conseguindo a arma dele, Elegia do Suspiro Final. Basicamente foi o seguinte, eu tava tentando pegar o Baculo de Roma e eu perdi, e veio o arco dele, Elegia do Suspiro Final. Então, vou aproveitar e vamos usar, não é mesmo? Então se você ler aqui tudo isso, enfim, você vai ver que esse arco funciona como um buff mesmo. Então aqui ele fala sobre aumentar a proficiência elemental em 60% dos pontos. A gente também tem aqui, elemental será aumentado em 100 pontos, além disso, o ataque será aumentado em 20%. Então esse bônus aqui, ele passa pro time, não é exclusivamente o Vente, é um buff mesmo. No caso da Mona, eu tenho uma build bem específica de suporte. Então como é que eu coloquei aqui? Esse set aqui, que é o de Nazuma, focando em recarga de energia, mais ainda favônios, pra dar mais ainda recarga de energia e aproveitar o bônus que dá... Meu Deus, eu tô apertando tudo errado. E pra aproveitar o bônus que dá os artefatos. Ó, pra especificar bem, eu não estou usando essa arma exclusivamente por causa dos artefatos, porque ele dá um... esse aumento de dano. Porque chega um certo momento que quando você alcança 200% de recarga de energia, mais que isso, não vai te dar um hiper bônus no... no ataque, não. 200% é tipo... Tá excelente. Mas eu uso por causa que ela colhe muita partícula de energia, meu Deus, é uma coisa absurda. Então mesmo quando você quer... Então mesmo quando você precisa de partícula de energia pro seu time todo, ele não precisa ser especificamente hardware. Porque a Mona colata tanta partícula quando ela tá usando um codex, que tipo... Não. É tipo perfeito, sério. A Mona com esses artefatos e afavônios é tipo uma coletora de partículas de energia maravilhosa. E no meu caso de perder alguns 50-50, consegui aqui três constelações dela. Então o ataque dela aqui, do burst dela, tá nível 13. Do 20 tá 8, ou seja, se eu quiser ainda dar 10 aqui, tem um... tem um chorinho maravilhoso. E a minha Dayona ela é constelação 6. Você não precisa ter constelação 6 da Dayona. Na verdade, você também nem precisa ter constelação da Mona ou do 20. Tô mais aqui mostrando pra vocês o que eu tenho, porque quando eu tiver na demonstração e vocês verem os danos, isso, obviamente, tem influência. Ah, e... Dayona aqui representando nosso escudo infinito. Não é mesmo? Se você quer aprender a fazer o escudo infinito, tem um vídeo aqui, inclusive, dá uma olhadinha. É... Uma build híbrida. Então, a Dayona, ela tá fazendo muitos papéis importantes aqui. Tá oferecendo cura, tá oferecendo escudo, tá oferecendo ressonância, tá oferecendo partículas a mais de cry. Então, tipo assim, a Dayona aqui é muito chave, na minha opinião, nesse tipo de time. Eu, particularmente, acho ela incrível e super recomendo. Mas aqui também são sugestões. sempre lembre que o básico das composições é do congelamento até, obviamente, a Eka, né? E algum personagem que seja Hydro. E já já vou mostrar aqui pra vocês o showcase de toda essa composição na prática pra vocês entenderem como que é a ordem que eu uso desse team pra ficar tudo bufado, lindo, maravilhoso. mas antes disso eu quero falar rapidamente sobre composições de ataques da... da? Da Yaka, né? Bom, a gente tem aqui esse sprint de cryo e ele é muito importante, não é simplesmente um enfeite, um enfeite não, tá? então sempre que você vai usar a Yaka com os ataques dela, você primeiro antes de tudo precisa dar esse sprint e aí depois vem os ataques dela. Então primeiro você dá um sprint e no meu caso eu dou dois ataques normais e um carregado. Esse é o combo que eu uso de ataque, então um sprint, dois normais e um carregado. E aí você vê o que você acha ideal, tem gente que usa três e aí só depois vai com o ataque carregado e a gente faz um depois carregado e a gente só usa carregado. Em questão de fluidez e dano eu particularmente tô gostando desse sprint dois um carregado. Bom, vamos na prática então vamos ver algumas situações aqui e usar tudo isso de composições e times que eu falei pra vocês. Tem esse domínio que eu vou fazer aqui primeiro porque vai mostrar na prática como se fosse assim uma situação semelhante do abismo. Então a gente vai começar com a Dayona dando escudinho pra todo mundo aí a gente vai vir com o elemental da mola depois o elemental do vent e vem pra Yaka e ataca. Quando todos os bursts estiverem carregados aí a gente vai usar primeiro o burst do vent depois o burst da Mona e depois o burst da Yaka essa vai ser a ordem. Bora o burst do vent burst da Mona burst da Yaka burst da Yaka nossa o que que aconteceu mas é isso o ninja recuperou a vida então o ataque da Yaka ficou em 2.400 tem 119 de proficiência elemental e é isso é isso sprint ataques carregado e é isso aí vamos pra outra situação bora lá tomar um pauzinho ok tem um hit kill inclusive que ela dá mas eu não sei ainda o momento que ela dá esse hit kill ficou perigoso ah não trava a internet tá uma bosta nossa tá muito ruim na internet socorro nossa tá péssima a internet não tá respondendo sabe desgraça ih essa porra aqui vai explodir né oh carai vou usar a cura porque eu não quero e aí aqui tá morrendo ixi 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 que desgraça lá olha os escudinhos delas aqui né misericórdia e aqui e aqui e aqui que eu sinto aquilo que vem não é não só deve vai mano que ódio mano que ódio da minha internet não vai nossa que legal que porra que porra é essa ah mentira sabia disso não rapaz ah mano eu fico puta com a minha internet que não ajuda espero que dê pra vocês terem noção como que abre o escudo dela não sei ah morreu desgraça esperar morrer de vez os te can Vai, desgraça de escudo. Vai, aí. Vai sim, borde da Kayakita. Vamos matar, vamos matar. Vai sim, borde da Kayakita. Passou um dos buffs, que antes ficava 1.400, quer dizer que é do arco do vent, e aí ficava aqui 109, 119, uma coisa assim, né? Vai sim, borde da Kayakita. Mas é isso aí, vamos ver se eu dou o arco. Uh! Uh! Eu acho que ele exatamente estava precisando... Horrível? Eu geralmente salvo esses, mas vai que eu não tenho nada depois. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada por ter me acompanhado aqui. Se você quer o restante do Guia da Elaka, que eu vou falar sobre artefatos e armas, do que são os melhores para ela, então não perca o próximo vídeo aqui do canal, beleza? Então se inscreve aí, dá um joinha para me dar um apoio e até a próxima. Tchau! Tchau!